Bom dia, bom dia criptolovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos. A Miriam falou alguma coisa. Ah, ela falou que a minha câmera tá baixa. Ok. Tá, eu tô dando uma acertada aqui. Mas eu acho que olhando na tela dela aqui do lado, se você rolar um pouquinho a tela pra cima, talvez você veja a parte que não tá aparecendo. O que aconteceu? Proveu as técnicos aqui, tá? Ela tá assistindo na tela do lado e a tela dela tava cortada no meio. Tudo bem, tudo bem. Coisas do dia. Logo acontece. Bom, bom dia pessoal. Obrigado pela visita. Obrigado pela audiência. Todos que estão aí. Estão no bloco, né? No Team Morning Crypto. Pra acompanhar as notícias do dia, as novidades aí do nosso mundo, do nosso ecossistema. Eu separei alguns tópicos interessantes pra gente hoje, mas vamos começar com, né? Pagando. Pagando. Porque tem um pessoal aí, tem uns marreco que gosta de perder uns bloquitos, tem uns marreco que gosta de ganhar uns bloquitos, né? E a galera foi forte. É começar com pagamento. Vamos começar pagando, né? Então vamos lá. A gente falou ontem, né? A gente tava olhando a variação da Polka, principalmente por causa das últimas notícias. Então... Vamos olhar aqui, né? Então, a Polkadot nas últimas 24 horas, ela ficou positiva. Tá verdinho aqui, ó. Positiva, né? Então... Peraí que eu tô acertando a câmera aqui. Então vamos lá fazer o pagamento da Polka. Positivo. Tá? Pick Winner. Tá pago. Está pago. Então tem uma galera aí que tá aí se bombando de bloquitos. E continuando o assunto dos bloquitos. Variação no Power BTC. Não, eu já falei que eu vou olhar só a variação no SD, tá? Não é o SDT. É o SD. O par. Né? Então a gente sempre vai falar ela no par. O SD, ó lá. Ó lá. O cara já quer começar a dar a goreia em cima aqui, né? Do seu apresentador. Vamos lá. Tem mais coisas também. É... Se vocês olharem a lojinha... Eu vou falar. Vocês vão me xingar. Falar. Pô, caramba, é de 60 mil bloquitos pra fazer uma sub. Mas, porém, contudo, todavia, o que eu queria dizer é o seguinte. A... A Twitch, por causa dos anúncios, né? Lá do comecinho do vídeo, é muito pouco. Nosso canal é pequeno e tal. Eles nos pagaram alguns centavos, né? Lá com os anúncios. Como eles pagaram alguns centavos baseados na visualização dos últimos 30 dias, A gente pegou a média de visualizações, é, né? A gente dividiu os centavos pela média de visualizações em 30 dias. Obviamente, nosso programa tá rolando há 15 dias, né? Não é tão longo assim. Aí, a gente conseguiu chegar mais ou menos num valor justo hoje, né? Que seria na casa de 60 mil bloquitos pra um subscribe. Baseado na galera que tá minerando os seus bloquitos, os nossos mineradores, validadores aí que tão minerando os seus bloquitos, assistindo ao programa ao vivo, né? Lembrando que você também ganha bloquitos no follow, no subscribe, e você ganha bloquitos também no... Nas apostas, né? Que você pode fazer ganhar seus bloquitos aí e tirar os bloquitos dos marrecos, né? Então, levando isso em consideração, a gente conseguiu chegar num cálculo. Hoje, isso pode mudar, tá? Vou deixar bem claro que isso pode mudar. Muito provavelmente vai mudar dependendo do volume do canal. Se a gente conseguir alguma coisa mais bacana em relação aos anúncios que eles mostram lá naquele comecinho, antes de entrar no vídeo, né? Então, hoje seriam 60 mil bloquitos. Então, a gente já conseguiu colocar... Colocamos cinco lá pra experimentar, né? Se faltar alguma coisa, a gente repõe. E você pode, da mesma maneira, mandar mensagem no canal, tal. A única coisa é que não é automático. Então, quem resgatar, chegar aos 60 mil bloquitos, se quiser resgatar uma sub, na mensagem, se você quiser dar essa sub pra alguém, fala assim, olha, a sub é pro usuário tal. Coloca lá. Ou manda uma mensagem e depois, se acabar o programa durante o dia, a gente vai lá e atualiza, né? E faz o gift da sub pra pessoa. Então, acho que é uma coisa legal começar, né? Pegar o que a gente conseguir levantar de recurso aí pra ajudar quem assiste e mais um uso pros bloquitos, né? Mandar mensagem, participar das pools, das apostas, participar dos sorteios e também agora se inscrever no canal e a gente tá vendo outras coisas. É difícil tentar colocar um valor no bloquito, né? A gente não... Os patrocínios que a gente tem são as doações que o pessoal deixou pra gente até agora, né? Mas a gente vai... A gente tá de olho, vamos trazer coisas. Pelo menos, logo mais, a gente vai conseguir, com volume, né? Pelo menos quando fechar o mês, a gente vai ter um número mais assertivo pra conseguir calcular, por exemplo, o valor de uma caneca com bloquitos ou o valor de uma camiseta com bloquitos, né? E aí a gente coloca isso na lojinha, eu acho que vai ser bem bacana pra espalhar o Team Morning Crypto aí, né? Pôr numa camiseta, pôr numa caneca. E outra coisa que eu trouxe aqui, a gente abriu um outro sorteio, tá? Eu vou fechar esse sorteio, ele vai ficar aberto até sexta-feira. Então... Vai da Estônia? Não, a gente vai achar um parceiro pra mandar pelo Brasil, né? Porque senão, cara, aí não se paga. Mandar direto da Estônia não paga, né? Então... Tem, tem motivos, sim. Subida do BTC. É chato, mas tem motivos, sim. Minerador de bloquito. É, exatamente. Bom, o chat pergunta, eu vou dar uma explicação rápida aqui, porque tem muita gente nova e o pessoal não sabe ainda como que funciona. Aqui, eu consegui instalar um sistema na nossa live, que é o seguinte. Se você estiver assistindo a live ao vivo, você vai ganhar bloquitos, tá? Aqui é a moeda do nosso canal. Então, são cinco bloquitos a cada dez minutos pra qualquer um. Ou, se a pessoa é inscrita no canal, quinze bloquitos a cada dez minutos. Então, é a primeira mineração de bloquitos. Outra forma de você ser recompensado com bloquitos é se você der follow ou se inscrever. Aí tem, ganha mais bloquitos. Se fizer doação pro canal, também ganha mais bloquitos. Tem uma taxa lá de cem pra um, tá? Então, ganha mais ou menos pra cada um real aproximadamente cem bloquitos. Então, são formas de minerar bloquitos. Assistindo, né? A gente sabe que é um proof of work. É um proof of work. Você só ganha bloquitos se você fizer o proof of work. O proof of work pode ser se inscrever, follow, doação, gift de sub pros outros, né? Da gift de sub. Se inscrever com o Prime, né? Já falei que quem tem Amazon Prime pode se inscrever. É gratuito. Você deixa o Amazon Prime ali no botão inscrever e recebe os benefícios do canal, bloquitos e etc. Tá? E... E mais? Ah, então. Aí eu coloquei na lojinha formas de você usar o bloquito, né? Então, hoje, os usos dos bloquitos aqui no nosso canal. Então, né? Mensagem. Participar de sorteio, participar de apostas. E agora, ter sub de um mês, um Tier 1, com o bloquito também, tá? Mas no cálculo, aí são aproximadamente 60 mil bloquitos. Se vocês olharem o Leaderboard, tem gente que tá lá na frente, mas ainda tá um pouco longe. Mas nos cálculos, eu acho que a gente vai ficar num valor justo pra conseguir repassar o que a gente ganhar com... com a... os ads, né? Conseguir, pelo menos, devolver esse valor pra comunidade com os bloquitos que quiser fazer inscrição, não for recorrente, pode utilizar o bloquito. Se você digitar exclamação points aqui no chat, eu vou... vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Vou até escrever points desse jeito aqui. Ops. Ele vai mostrar quantos points, quantos bloquitos você tem. Tá? Eu vou trocar esse comando, depois eu vou escrever bloquitos. Vou pôr exclamação bloquitos pra facilitar. Tá? Então, assim, é uma maneira de recompensar e a gente vai achar outras maneiras também. Eu disse que lá no futuro não é uma promessa, mas estou procurando maneiras de transformar esses bloquitos em... tirar eles da plataforma, né? Porque hoje é uma plataforma centralizada. E a ideia é que no futuro não seja. Então, se eu conseguir transformar esses bloquitos em cripto, é um desafio. Não sei, não é promessa, nada, tá? Eu tô procurando. Se eu achar uma maneira bacana de fazer que der certo, pode ter certeza que eu vou implementar pra gente tirar esses bloquitos da Twitch, tornar ele mais amplo. Diferença entre bloquitos e pontos de bloco. Tá? São dois sistemas diferentes. Um sistema, o pontos do bloco é gerido pela Twitch. Tá? É um sistema que é gerido pela Twitch que eles implementaram, é mais recente. Então, eles implementaram esse sistema deles lá. Então, se você, por exemplo, assistir, você vai ganhar ponto de bloco que você pode utilizar, por exemplo, pra mandar som, ou se você ganha mais, se mandar cheers, né, lá da, os beats, se mandar beats. Então, esse pontos do bloco é um cálculo e os pontos do canal da Twitch não dão. Então, são dois sistemas. Cara, eu sei, não é fácil, eu também ainda tô me acostumando, os outros canais que eu assino, que eu participo, são assim, eu aprendi desse jeito, falei, cara, vou tentar fazer, assim, o principal aqui no canal pra gente é o bloquito, mas, através da Twitch, que é nativo da Twitch, é como se fosse o token nativo da Twitch, é o pontos do bloco, tá? O bloquito é a nossa altcoin, tá? Que vai ter muito mais força, vai tomar a frente aí dos pontos do bloco, tá? Então, é, desse jeito que vai, vai funcionar. Beleza? Então, passados os recados, tá pago, vamos começar o dia com o Twitch ótimo que eu vi hoje, que eu tenho que compartilhar com vocês, foi esse aqui, tá? Vamos começar com o Twitch e a gente vai pro quando os bloquitos vão superar o BTC. Olha, Blake, se isso acontecer, cara, vai ter gente que vai ficar muito bem na fita, porque eu mesmo só tenho três bloquitos, e tem gente aí que já tá minerando, tá? Tem uns mineradores aí bombados de bloquitos, eu só olhei lá no leaderboard. Bom, os caras, falaram assim, esses caras tentando transformar um Lada num Tesla é a mesma coisa que os caras estão tentando transformar, dos caras estão tentando transformar a Doge numa moeda melhor, né, usável. então só pra começar o dia descontraindo aí que a gente tem que falar da desgraceira que o Elon Musk traz pra gente todo dia e a gente tem que engolir uns sapos e entender e tentar tirar proveito disso, entender quais são as oportunidades. Mas eu achei esse meme fantástico, tá? Ele pra mim representa o que a proposta pra transformar a Doge numa numa coin boa de futuro de valor. Tá? Mas deixando as piadas de lado, é, vamos passar pra... Ah, tem uma pool aberta aí pra vocês votarem também. E qual vai ser o próximo emote? A gente tá chegando. Ah, já acabou? Oh, meu Deus. Será que o pessoal votou? Eu vou colocar ela... Vamos ver os resultados aqui. Tinha uma... Eu vou puxar o resultado dela pra gente ver. E deu. Putz. É, o povo não perde o meme, né? Vou compartilhar aqui, tá lá na tela. Qual o próximo emote? Teve uns votos aí, é de Oz. Tá bom. Eu vou fazer um PogChamp aqui. É, eu não tinha visto, acabei de ver. É chat, tá bom. Eu vou... Ok, vocês venceram. Eu, eu, eu inventei. Isso foi culpa da Miriam, tá? Ela que falou, ah, falaram ontem no canal das caras, não sei o que, coloca aí. Coloquei. Valeu, tamo junto. Então eu vou... Logo mais, eu sei que com 50 inscritos eles vão disponibilizar mais um slotzinho lá. Eu vou preparar um aí, vamos... Vou usar esses que eu tô usando no card. Tá valendo. Beleza. É. Perdi, né? Tá. Então vamos lá. Cadê? Pauta do dia. Pauta do dia. Vamos falar um pouquinho sobre, rapidinho, sobre governos e blockchain. Só pra trazer um, um overview do que tá acontecendo no mundo. Alguns governos que fizeram coisas legais, governos que fizeram coisas bagunçadas aí. É... Empresa de NFT que levantou aí 63 milhões. Pra vocês verem que o mercado de NFT tá quente ainda, né? Vamos falar sobre esse cara, Mark Kilban. Kilban. E a Polygon. Assunto quente no mercado. Até vale a pena todo mundo ficar de olho. E se der tempo, um overview sobre escalabilidade do Ethereum. Então vamos começar aqui. Por na tela. Então. A agência regulatória de Ontario já está dizendo que a Poloniex violou as leis Securities. Tá? Isso é um tal de ficar no Canadá. E o que que eles estão eles estão estão alegando na verdade que é a mesma coisa que a Binance está sofrendo em muitos países. Inclusive no Brasil sobre o lance do mercado de futuros de cripto. Muita gente investe em mercado futuro de cripto. E como a Poloniex oferece esse serviço sem estar registrado como uma exchange de valores imobiliários os caras estão na cola deles. Então vale a pena acompanhar saber quais vão ser as cenas dos próximos capítulos aí em relação a Polo. Normalmente os caras ou eles muita gente perde muito dinheiro no mercado de futuros. Boaz você está certíssimo cara eu vi no chat aqui você está certíssimo. então é muito fácil perder dinheiro no mercado de futuros tem muito cuidado quando vocês dizerem a galera usa BitMEX usa outras plataformas aí e os caras tomam liqui porque normalmente nesse mercado de futuros os caras jogam muito alavancado eu falo jogam mesmo porque cara para mim isso é quase que aposta é o que a gente está fazendo aqui com os nossos bloquitos pelo menos ninguém perde dinheiro com bloquitos que é uma brincadeira mas no mercado onde o pessoal põe suas criptomoedas eles jogam com alavancagem tem exchange com alavancagem de 100x cara de 100 vezes então imagina você põe um Bitcoin mas você aposta o equivalente a 100 se você ganha você ganha muito mas se você perder cara você perde muito de uma vez só então tomem cuidado sempre quando nesses mercados aprendam estudem como fazer se forem fazer investimentos em mercados futuros olhar para a plataforma primeiro uma plataforma que talvez não vai roubar seu dinheiro porque muitas fecham e levam os fundos de todo mundo e investam com cuidado tem uns canais bons aí que ensinam e falam sobre investimentos tem o pessoal da Convex tem o Urris eu acho que a gente tem informação boa no mercado para não ficar perdendo cripto a toa eu mesmo não gosto eu não mas você é investidor de cripto eu não sou investidor de cripto eu não sou investidor eu acredito nas tecnologias eu sou um usuário das tecnologias então muito mais do que ah estou óbvio que tem alguma coisa que a gente acaba olhando para o futuro e falando isso aqui vai ser legal vou deixar parado aqui mas esse negócio de ficar fazendo day trade entrar em mercado futuro nem é minha para ficar analisando análise técnica análise gráfica não é minha uma eu não tenho tempo porque quem faz isso é maluco na minha concepção o cara tem que ficar ligado no mercado oscilando 24 horas por dia né porque é um mercado que não fecha então os caras vivem aí na base de rivotril assim eu conheço uns caras aí que são malucos tá quase que literalmente ou literalmente sei lá então rodleterno tem umas que eu acho que vale a pena tá fazer rodleterno aí uma hora na hora da sua aposentadoria talvez faça bastante bastante sentido bom então ontário na cola da poloniex o irã baniu toda a mineração de cripto então na na corrida da china aí o irã também que esses dias já tinha aprendido o cara que comprou o primeiro tweet né o nft do primeiro tweet lá do do jack o fundador do twitter agora os caras disseram que todas as operações de mineração vão ter que encerrar até 22 de setembro então essa galera também vai ter que se movimentar pra algum lugar mais bacana ele meio que limitou lá a utilização de energia elétrica no país tal então vamos ver o que vai acontecer no irã também acompanhando notícia quentinha aí mercado a china olha só que legal com essa história da china uma das empresas aqui já vai colocar 9 milhões de dólares de investimentos pra mover a farm né de a fazenda de mineração pro cazaquistão então assim como a gente já tinha falado isso na live aqui ela não essa mineração não vai desaparecer mas ela vai ser realocada pra algum lugar ou algum lugar que entenda melhor e dê algum tipo de benefício subsídio sei lá ou o cara vai pôr na balança o custo benefício energia elétrica e tudo mais e vai se mudar então isso já mostra que a galera tá se movimentando e vai continuar se movimentando esse povo não vai ficar parado não porque mineradora parada é igual avião avião só dá dinheiro se estiver voando avião parado é prejuízo mineradora parada é prejuízo né o cara tem um passivo lá gigante de máquina lá que tá sendo não tá sendo utilizada então esses caras já 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 estão se movimentando isso é mais um sinal de que estão se movimentando enquanto os países banem os países vão pro lado ah você não tá sobre não tá aderente a regulação tal tem outros lugares fazem coisas muito legais por exemplo Nebraska assinou uma lei que permite que bancos estatais possam fazer custódia de cripto é pra você ver como nosso mundo é paranoico né é ô Blake ótima eu também gostaria de ver eu acho que energia nuclear pode ser obviamente né é considerando o o resíduo né dando um jeito no resíduo a energia nuclear ela poderia se for pra cripto isso aí pode pode resolver a segurança de criptos de países inclusive né sem dúvida mas a gente falar no no proof of work porque proof of stake com dinheiro de governo não faz muito sentido né quem que quem fazer proof of stake de dinheiro de governo sendo o próprio governo o emissor do dinheiro ele continua com o poder absoluto na mão dele ah Bel de qualquer jeito vai continuar né a CBDC a gente sabe que que é só um jeito do governo transacionar o dinheiro e evitar a cédula falsa mais facilmente porque a impressora tá na mão deles que não é nem impressora mais né o pessoal vai lá muda um número e mais dinheiro no mercado a Humberto mandou uma mensagem deixa eu passar aqui pro chat rapidinho antes da gente mudar de tópico porque o primeiro tópico realmente já já passamos por ele ele falou aqui ó energia solar é mais abundante basta apenas habilidade financeira de captação ela é abundante tá Humberto mas ela é muito cara pra captar ainda as placas elas ocupam uma área geográfica muito grande então você tem dois problemas né área geográfica aí o pessoal tá fazendo por exemplo revestimento de prédio esses prédios todos envidraçados com placa solar então isso já pode ser um caminho pra reduzir o custo mas é que ela é cara a implantação e o retorno financeiro ele é de muito longo prazo então a galera tá vendo meios de tentar ter mais rápido ter esse retorno financeiro mais rápido mas eu acho que é viável e as baterias é então a bateria é cara a Tesla tá resolvendo esse negócio das baterias pra baterias mais baratas né e o lance de gerar só durante o dia é uma verdade tá mas é que quanto mais você gerar e armazenar solares temos projetos de fazendas solares sim sim eu vou eu vou num lance dessa só pra dar um complemento tá eu acho que o lance não é a fazenda porque o lance da fazenda você precisa de uma porrada de terra que poderia ser produtiva pra outras coisas sendo utilizada pra gerar energia solar ela ela vai ocupar um espaço físico que eu acho que pode ser otimizado e eu acho que ele pode ser otimizado assim como aquelas granjas hortas verticais que são projetos pra cidades mais verdes onde você ao invés de ter a fazenda ou a horta horizontal você tem ela vertical são prédios você pega imagina o centro de São Paulo que tem uma porralha de prédio abandonado você pega aquele prédio e faz de fazenda eu acho que a gente vai ter algum caminho num futuro onde casas prédios os vidros os blocos a parte externa da residência ela já vai utilizar placas solares ajudando na redução do consumo de energia não fazer igual a Espanha não sei se vocês acompanharam a Espanha resolveu taxar as casas que estavam produzindo energia solar pra uso pra consumo próprio resolveram taxar o sol então leve em consideração que nosso governo é maluco e os caras querem saber só de arrecadar e dar pouco serviço de volta pra população a gente não sabe o dia de amanhã mas esperamos eu acredito em é isso aí Estado sendo Estado é isso aí beleza vamos passar para o próximo ponto aqui vamos falar sobre a empresa de NFT que levanta 63 milhões essa é bem rápida tá pra gente essa achei legal isso aqui uma 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 startup uma startup que lida com conteúdo autoral principalmente pra músicos ela ela levantou 63 milhões pra fazer um novo NFT verde cara esse negócio de NFT verde eco-friendly não sei bom o que por que que o NFT deles é eco-friendly porque o blockchain que eles usaram é a Tezos e a Tezos usa Proof of Stake a gente já sabe que Proof of Stake ele tem um consumo inferior de energia né não vou entrar no mérito se Tezos é segura não é segura se o Proof of Stake funciona ou não funciona ela está funcionando eu conheço tem uma comunidade grande de Tezos no Brasil o pessoal adora Tezos né eu acho que tem muito respeito que esses caras fizeram e tem mercado então vocês estão vendo aí que tem mercado o pessoal está criando plataformas não precisa ser no Ethereum para criar uma plataforma de NFT e a galera está levantando dinheiro cara é 63 milhões é muito dinheiro uma plataforma e eu volto na questão o Ethereum surgiu com 18 milhões embora tenham levantado 36 eles perderam porque o Bitcoin crachou então com 18 milhões o Ethereum foi criado com 63 milhões para uma plataforma eu acho que é bastante dinheiro tem que ser uma coisa muito 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 boa então mas fica aí dentro desse mercado maluco que a gente está mais investimentos acontecendo e continuando na linha dos investimentos que estão acontecendo aí a gente já entra na pauta que ela é um pouco mais um pouco mais ou menos densa porque eu vou falar um pouco de Polygon né do Mark Cuban e o Polygon eu não sei se vocês conhecem esse cara esse cara aqui o Mark Cuban vou pôr um marcadorzinho para depois poder separar o Mark Cuban é um Shark Tank né e o cara tem aí um seus fundos de investimento ele investe numa porrada de coisas e tal e ele investiu recentemente num num não deu disclosure de quanto né então a gente não sabe exatamente quanto que ele pôs na Polygon mas colocou a Polygon já inclusive no site dele já né e tá dizendo aí que investiu a única coisa curiosa aqui é que o cara disse que ele vem usando o Polygon por conta própria eu tenho dúvidas de como que ele estaria fazendo isso mas por que né o que que é a Polygon eu tô falando não compartilhei a tela né então vamos voltar pra tela onde está o cara então esse cara Mark Cuban esse cara aqui ó é esse Shark Tank tá e ele diz aqui que ele já era um usuário de Polygon já e tava usando cada vez mais quando o cara fala era usuário do Polygon a gente tem que saber separar muita gente diz que é usuário da plataforma mas ele só compra e vende o token da plataforma porque tá especulando em cima do valor não significa necessariamente que esse cara é um usuário eu tô não sei tá estou falando não sei mas é mas é uma coisa que acontece muito no mercado o que eu sei é que muita gente que fala que usa tá só especulando em cima do token não usando a plataforma e por que porque a Polygon e na verdade até pouquinho tempo atrás era a Matic a rede que os caras criaram chama Matic a Polygon ela faz mais ou menos a mesma coisa que a Polkadot tá ela tá é uma Layer 2 é uma é uma rede apartada do blockchain no caso do Ethereum pra prover escalabilidade pro blockchain é o que a gente chama de sidechains né e então esse a Matic ela foi fundada por uns indianos já há um tempo atrás e ela vinha sendo considerada como uma das um dos grandes potenciais aí pra escalar o Ethereum como Layer 2 porque eles fizeram uma rede um blockchain que conecta outros blockchains filhos e aí eles fazem esse papel de intermediário é um blockchain intermediário entre outros blockchains e que faz mais ou menos um checkpoint das informações no blockchain do Ethereum que ancora o que aconteceu no blockchain do Ethereum então se você voltar o que aconteceu nos outros blockchains eles conseguem inclusive com isso fazer a interoperabilidade de um blockchain pra outro porque tá tudo conectado nessa infraestrutura dos caras que tem um SDK tem um monte de coisa e aí eles garantem a a integridade e a autenticidade da coisa acontecendo porque isso é ancorado faz um checkpoint depois no blockchain do Ethereum né e aí eles viraram agora no começo do ano estou tentando entender o mecanismo da Polygon há quase uma semana risos risos é simples ela não é ela não é desculpa ela é simples nenhuma delas tem uma tecnologia simples eu vou eu vou explicar aqui mais ou menos superficialmente como que ela funciona porque a Polygon é ancorada no plasma né então os caras inclusive da Polygon da Matic eles trabalharam com plasma são desenvolvedores da plasma integrado virou Polygon né e tem outras soluções que eu acho que são inclusive mais robustas que a plasma e é isso que eu quero comentar aqui comparando porque a Polygon a Matic levando em consideração que ela é baseada na plasma a gente consegue entender melhor como que ela funciona tá aí que existem outras soluções de layer 2 como os rollups né o optimistic rollup ou mesmo o Zero Knowledge Proof rollups Zika Proof rollups eles são outros modelos que eu acredito que são o futuro eu vou explicar porque eu acho que a plasma ela é obsoleta e ela tem um ponto de fragilidade muito grande a Polygon então bom voltando na Polygon né então esse cara aqui ele investiu colocou lá no o portfólio das empresas dele já né então a gente precisa saber que a Polygon é a Matic inclusive o token deles continua sendo Matic e trocaram o nome fizeram rebranding trocaram o nome e aí puseram um site novo bonitinho no ar os dois sites estão no ar ainda apesar que o site da Polygon ela tava fora do ar até um pouquinho antes da live eu acho que com a notícia muita gente tava acessando e deu indisponibilidade no site e o site voltou minutos antes da live que eu consegui trazer pra vocês né então ele pega ele gera diversas redes né e essas essas parachains essas redes essas outras chains são conectadas numa rede pi e no caso vai ser o ethereum desculpa você tem diversos blockchains que são conectados na rede da Polygon que é conectada na rede do ethereum rodando em paralelo e aí você consegue fazer essa interoperabilidade tá eles tem algumas camadas aí de segurança né a rede a Polygon é quem traz a segurança pra tudo ancorada aí no ethereum e eles já tem umas implementações aqui que eles chamam de matic plasma e é a versão plasma da matic então lembrando que o o ethereum ele ele prevê pelo menos três modelos de layer 2 pra escalar né a plasma os rollups o zero no led proof e os optimistic então eu vou falar sobre eles já já rapidinho a diferença entre eles e eu trouxe também alguns links né vai a Polygon a matic ganhar essa corrida né isso aqui é super recente esse post do cara que é muito bacana esse texto do cara falando da Polygon e pra gente né obviamente a gente vai fazer a brincadeira com os bloquitos hoje a gente vai falar da Polygon eu vou montar daqui a pouquinho a pool e vou não já vou até montar agora vai já que eu tô falando disso deixa eu pôr essa pool no ar e aí a gente já coloca o ticker dela e a gente já faz já deixa ela aberta já na live já fica aberta fica aberta até amanhã então eu tô abrindo aqui o contest só vou trocar o nome vamos lá pra você tá lento ontem a gente fez a pouca tô copiando aqui então a gente vai decolar em cima da Polygon eu vou pôr aqui vou pôr o ticker dele Matic pra galera não se confundir na hora quem for procurar porque vale a pena todo mundo isso é básico aqui do nosso canal né a gente faz essas brincadeiras aqui de aposta em cima do preço de uma uma coin que fez um barulho no dia anterior justamente pra ter oportunidade de procurar sobre ela né e tentar entender o que aconteceu o que levou a esse boom se faz sentido se não faz sentido então isso a gente sempre vai discutir aqui então vamos lá pulo aberto já tá no chat tô voltando aqui pra tela e foi então aqui e aí eu quero falar falar sobre a diferença entre a plasma overview de escalabilidade no ethereum nesse último ponto porque a gente tem esses três tipos de modelos de escalabilidade a plasma onde a Polygon é absolutamente ancorada até o momento porque ele veio da Matic e a Matic como eu disse ela é plasma e um dos desenvolvedores é um desenvolvedor ativo lá se vocês olharem o nome dos founders e olharem no github da plasma vocês vão ver que esses caras estão estão desenvolvendo lá a gente tá com o vermelhinho aqui vou colocar vermelho aqui pra marcar então o que que acontece a a plasma como solução de escalabilidade ela faz o seguinte ela permite que você conecte outros blockchains então é basicamente como a Matic funciona e até aí não tem grande diferença entre ela e a e a Polkadot tá então é um é um oráculo um blockchain onde você conecta outros blockchains pra fazer a transação você precisa usar a moeda daquele blockchain e aquele blockchain de vez em quando ele vai lá e pega as transações que ele registrou e faz uma autenticação eu vou colocar com muitas aspas uma autenticação dessas transações no blockchain do ethereum a diferença entre as duas entre a polka e a poligon é que o poligon sempre faz essa autenticação no ethereum e a polkadot ela não faz essa autenticação no ethereum ela fica ela faz na própria rede dela tá então ela tem um blockchain próprio lá ambos são baseados em proof of stake e fazer o stake delas você tem alguns benefícios pelo stake então beleza plasma a plasma quando você começa a fazer negociações utilizando a rede da plasma você vai mandar um blockchain pra outro tal e usa a plasma como intermediário ela lembra um pouco a lightning network onde você abre um canal negocia entre as pontas e depois você fecha esse canal da negociação e aí tudo que aconteceu ali ele não tem custo e ele só registra no blockchain principal o resultado dessas negociações então quando a plasma surgiu ela surgiu com esse ideal tá muito lembra se fala ah mas lembra lightning network lembra lembra sim lightning network porque ela tem um problema e esse problema já foi superado com as outras soluções tá o problema principal da plasma é que quando você dá o exit ele vai ele vai ter um tempo pra ver se ninguém vai reivindicar dizer que você que aquelas transações não aconteceram tal se alguém reclamar você tem que apresentar pra rede as provas das suas transações tá e aí você vai apresentar é uma espécie de um recibo é a prova criptográfica de que aquelas transações ocorreram e aí passado o tempo pra dar o exit fechar essa comunicação inclusive tirar os os recursos que estão presos lá nessa rede né é ele tem que registrar todas as transações ele meio que faz um dump de todas as ele faz um download ele registra todas aquelas transações na rede principal então o prazo na Polkadot desculpa esquece Polkadot na plasma ele tem um prazo pra isso acontecer esse prazo fica entre 7 dias e 15 dias 14 dias tem um tempo que eles eles acham que é um tempo seguro pra se alguém reivindicar ou teve um hack um hacking e aquelas transações não aconteceram é pra pessoa apresentar então deixaram meio que isso tá lá meio que é do protocolo qual o risco disso se todas as pessoas resolverem dar esse exit pra poder retirar o recurso que prenderam lá que stakeram pra estar preso lá na rede derem o exit ao mesmo tempo o volume de transações que ele vai ter que jogar pro ethereum é um volume absurdo ele vai pôr numa fila óbvio mas ele vai ter que registrar muita coisa no ethereum de uma vez isso vai ser caríssimo então ela embora a solução seja aparentemente bacana ela tem esse problema sério das pessoas darem o primeiro né você ter que esperar um tempo de 7 a 14 dias e ainda correr o risco da rede do ethereum ter um problema sério aí com um volume gigante de informações sendo registradas de uma vez só lembra que a gente falou ontem que o grande problema dessas redes como a polkadot é que a complexidade é absurda o ethereum já é complexo por si só imagina agora você ter uma rede onde é um blockchain já tem sua complexidade e você ainda tem que gerir os outros blockchains que estão por trás né que pode que teoricamente de acordo com eles podem ser quaisquer um então você tem essa complexidade toda pra gerir e ainda tem um risco gigante então a plasma com essa característica da plasma ela ela meio que foi descartada como opção final aí pro como opção pra fazer a escalabilidade do ethereum né aí o vitalic eu vou postar um link aqui eu trouxe essa informação numa apresentação que eu fiz acho que na bitcoin trade falando do ethereum 2.0 eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre isso mas eu acho que eu deixei o link em algum lugar então eu resgatei esse link aqui da outra apresentação pra compartilhar com vocês e esse link ele o título é the life and death of plasma então vocês vão poder ter uma ideia muito boa de como que a plasma ela nasceu e como que o porquê dela tá sendo abandonada e aí quando a gente tem uma plataforma como a a polygon onde a base dela é absolutamente apoiada em plasma eu acho que a gente tem alguns riscos aí pelo menos levanta uma red flag ou uma yellow flag e fala assim opa será que é mesmo o futuro né vai ganhar a corrida contra uma polka dot mesmo com um cara grande por trás fazendo é fazendo investimento tá mas no site deles agora com o site da polygon como mostrei eles eles colocam aqui né que vão colocar os rollups e o optimistic rollups na sequência tá tá no essas implementações estão no roadmap futuro dos caras então pode ser que esses caras resolvam eles estão cientes eles não iam abandonar a plasma por outras tecnologias né a ideia é que você tenha tudo a melhor tecnologia e você não precisa ter todas né bom falar um pouquinho da da zero no led proof e optimistic o trabalho deles é parecido tá a forma que eles fazem é parecida só que no caso da optimistic você não precisa necessariamente rodar uma chain em paralelo inteira você roda um smart contract e aí todos os cálculos da transação todos os cálculos da transação eles são feitos fora da rede é tudo off chain e você registra nesse smart contract do rollup só os resultados então você é como se fosse uma chain paralela rodando dentro do próprio ethereum tá porque é mais ou menos isso então cálculos são todos feitos fora e você só registra o resultado então o estado final daquelas transações e negociações são registrados nesse contrato o que significa que você pode fazer milhares de transações fora da rede e o resultado dessas transações registrados na rede nesse contrato de rollup que vai ter não só o resultado mas também informações para permitir a auditabilidade das transações então esses metadados são todos registrados lá essa maneira ela se torna mais como se diz ela é mais segura porque você não tá você não tá necessariamente rodando um token a parte externo você não tá rodando um blockchain a parte externa você tem uma outra infraestrutura ela tem um nível a maior parte da sidechains tem um nível de centralização que faz a orquestração dessas coisas mas ela esse formato da optimistic como ela rodaria inteira quase dentro do ethereum e fora é só infraestrutura para fazer cálculo você tem que confiar na infraestrutura fora e pode ser descentralizado ou não e depois o resultado disso é registrado no ethereum e aí fica verificável e aí os caras falaram poxa mas a gente também consegue além desculpa ao invés de registrar o resultado da transação por exemplo entre A e B você vai ter lá que o saldo do A e B seria tal e aí o ethereum vai só ajusta o saldo desses caras enquanto todas as outras microtransações que eles fizeram fizeram fora da rede ao invés de ter isso registrado no smart contract que é verificável por todo mundo o pessoal foi mais longe eles foram e falaram poxa e se a gente utilizar zero knowledge proof então ao invés de você registrar que foi de A para B e a quantidade final transacionada você usa zero knowledge proof você não coloca você não expõe essa informação no blockchain e usa o blockchain só para aquela camada de imutabilidade dos dados que você quer deixar lá registrado para sempre você não coloca o estado inteiro então além de tudo você tem potencialmente reduz o espaço em disco utilizado o estado do blockchain deixa toda a computação cálculos tudo isso para serem feitos do lado de fora pela sidechains e você não expõe nem o conteúdo da transação final que foi feita mas você usa o blockchain só para dar aquela imutabilidade e autenticar os valores finais se aquilo precisar ser auditado você volta buscando aquelas provas criptográficas que estão fora ou registradas em outros blockchains normalmente o pessoal usa esses blockchains em paralelo para você fazer essa camada intermediária de autenticação de tudo e no Ethereum você não tem essa informação final gravada expondo todos os dados então o ZK Rollups que é esse cara que eles vão implementar no futuro e o Optimistic essa Validum Chains eu vou ser bem sincero para vocês eu nem conheço esse termo nem parei para procurar ainda esse termo é totalmente alheio eu não sei do que se trata não posso nem chutar não olhei tem outra coisa louca também a plasma por causa dos problemas que a plasma já trocou de nome até então os caras pode ser que seja uma outra técnica até conhecida que seja outro nome não sei eu vou ter que procurar depois ver o que é essa Validum Chains aqui que para mim é novidade quero ver do que se trata realmente eu não tenho ideia mas eu vou deixar os links aqui para vocês como que funciona a Polygon modelos de escalabilidade também falando sobre o Optimistic e o Rollups isso aqui eu já tinha disponibilizado lá na apresentação antiga mas eu acho que vale a pena inclusive depois quando eu retomar e conseguir organizar um dia para falar sobre Ethereum 2.0 eu trago esses links de novo para a gente e vamos falar mais deles no detalhe mas eu espero que tenha ficado meio que claro a diferença entre elas cadê aqui quem que falou que estava olhando para o Ethereum vou até voltar meu chat aqui entrou um monte de coisa da galera postando e eu perdi a mensagem manda aí quem que estava olhando aí tentando entender a Polygon eu perdi quem foi levantar a mão aí dá um alô espero que tenha conseguido explicar pelo menos a diferença básica entre eles seu Vinícius Vini tá eu não sei se ajudou mas vamos vamos espero espero que tenha tenha dado uma clareza aí entre pelo menos a diferença entre ela a Polkadot e as tecnologias que estão sendo utilizadas para trabalhar a escalabilidade do Ethereum tá obviamente eu não vou entrar no detalhamento técnico de tudo porque a gente não tem tempo para isso dá para aprofundar muito tecnicamente mas de maneira genérica superficial acho que essas informações já dão uma clareza aí e volto no ponto né não minha opinião é opinião pessoal não sei se a Polygon tem a melhor tecnologia eu tendo a gostar mais da versão da Polkadot mas entendo também que ambas as duas elas tem diversos diversos desafios aí em manter a infraestrutura que vai ser uma infraestrutura muito cara né e incentivar a rede prover incentivos de rede para que os próprios usuários implementem a compatibilização das suas chains e coloquem essas chains lá meu receio que seja necessário um nível de centralização para prover performance a gente tem uma balança né é onde quando você precisa de muita descentralização a performance tende a cair quando você vai centralizando a performance tende a ficar melhor e é uma é uma equação uma balança que o pessoal tenta colocar entre performance descentralização e segurança tá o terceiro item é segurança e ela sempre fica andando tá se você tem é ele é muito seguro e descentralizado sua performance é é é horrível né se você tem muita performance e segurança sua descentralização foi pro limbo então nesse triângulo você consegue ver bem é segurança descentralização e performance você consegue é você tem que achar um ponto aí equilíbrio pra pros três salve salve elison elison dois dois meus irmãos estão por aqui né o elison é um cientista computacional também o henrico também apesar que o henrico é advogado mas tá no mundo de tecnologia há muitos anos e vieram vieram me brindar aí família tamo junto tá então pessoal eu vou encerrar dia de hoje tá aberta a pool né tá aberta a pool vou encerrar o dia de hoje então vou até repassar aqui só temos informações aí passamos né governos e blockchain atualizamos geral empresa de NFT NFT coisa quente no mercado tem gente fazendo muito dinheiro com isso investimentos na Polygon e overview cara eu adoro esses tons ah estamos junto é ah queria também agradecer o nosso canal tá ficando internacional então a gente já tem gente de Portugal o pessoal do Ethereum Classic é tweetou a gente sobre a a entrevista de amanhã que é com a Tata Saeter ela estará presente aqui no canal então o foco de amanhã será um bate-papo com a Tata da Convex as iniciativas novas que ela que ela tá trazendo né e vamos só bater um papo com a Tata ela tem tá fazendo um trabalho de educação financeira e cripto gigante e eu acho que vale a pena a gente escutar tem muito tem muito a falar né é das mensagens no final aqui só pra gente encerrar no chat ah e também vocês vão ver eu preparei umas coisas bacanas aí pra fazer a entrevista eu acho que vai ficar um ambiente bem bacana pra gente escutar ela dentro desse nosso ambiente aqui do canal então vamos lá até o final da semana vocês tem a o sorteio de VIPs no canal então você chegou agora no canal perdeu o comecinho estamos sorteando três VIPs pro chat e VIPs pro chat significa que você pode botar link você pode não pode falar bobeira né o bot taxa mesmo mas você pode botar link você tem alguns benefícios no chat se ele tiver fechado pra followers ou inscritos então já tem três entrantes aí tá aberto se entrar lá na loja tem um link sobre aí na Twitch você consegue ver lá apostas e sorteios você entra no link e você vê lá a pool que tá aberta pra aposta e o sorteio dos VIPs então vocês podem se inscrever quem quiser vir pro canal vai ser sorteado a galera vai ser sorteado na sexta pra amanhã tem a pool aberta tem lojinha item novo a gente vai pensar em novos e melhores e outros itens mas eu preciso esperar fechar esse mês pra começar a entender e tentar fazer um cálculo pra chegar num valor justo pro bloquito e depois disso a gente vê o que a gente consegue fazer disso eu vou continuar olhando ver se a gente descentraliza esse bloquito porque é um sonho meu vamos ver se dá certo tá pessoal obrigado pra quem acompanha até hoje lembra que você pode se inscrever no canal compartilha chama os amigos espalha a palavra a gente tá montando essa comunidade do bloco é pra ser uma comunidade forte bem educada sobre criptomoedas pelo menos atualizada bem educada eu não sei né mas vou tentar tô fazendo o meu melhor aqui num ambiente bacana descontraído interativo vocês já viram o chat o chat faz parte do show tá o chat faz parte do show então estamos todos juntos aqui tentando trazer informação de qualidade do mundo cripto novidades etc inscreve no canal dá seu follow compartilha chama os amigos compartilha nos outros fóruns e sites no whatsapp no telegram onde você tiver traz a galera e a gente aumentando essa comunidade a gente vai conseguir muitas outras coisas tá agradeço a todos agradeço as inscrições agradeço as doações agradeço sua presença que faz esse canal ficar tão bacana até amanhã entrevista com a Tata não percam oito e meia da manhã se cuidem estamos numa pandemia juízo com seus investimentos tchau vui tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.